O mundo não tinha graça se a vida fosse só isso Frente ao caminho me calo e o pensamento sofrendo E o mundo é muito pequeno para as patas do meu cavalo Frente ao caminho me calo e o pensamento sofrendo O mundo é muito pequeno para as patas do meu cavalo Nesta jornada me renda, você aprende muito quem anda Mas quando o almoce a grama, a estrada fica pequena Mas quando o almoce a grama, a estrada fica pequena Bota a gaita, mano, velho Olha só, vamos contar a história de uma égua Que o gaiqueiro me vendeu e não comia Mas não comia milho, gaiqueiro O que eu vou fazer? Vamos dar comida pra essa água Bota a guia nojenta Passou mesa na estrada e não comia nada A minha negra tinha impactado o estado E de repente ela parou de comer Afavorado chamei o veterinário Ele merece e não sabia o que fazer Passou dez dias, quinze dias, trinta dias Já pobrezinha, agora voltou a comer Passou dez dias, quinze dias, trinta dias Já pobrezinha, agora voltou a comer Comendo milho, tá comendo muito bem Ainda bem que aquele pai que gosta disso aí Tô chegando de São Borja No meu jatinho 475NN Pessoal que quiser acessar O meu site É ManoLimaCovirPirata ArrobaYahoo.com Quer dizer ponto com? Opa Opa ManoLima de vez em quando Até as crianças choram Gostaria de dedicar A este pequeno show A todas as crianças A os pais que queiram Colocar seus filhos aqui no parco Pra nós cantar junto Pode colocar seu filho aí Esse é o mesmo? Esse é o mesmo É o mesmo É parecido Acho que é Mas é Quero convidar esse povo Macanudo A este povo Que mora aqui Na virilha do Rio Grande Como diz o Maninho Pra participar do meu show E vamos cantar com sucesso E é pra já Vai pelo rei A minha nova Na banda do meu rei Deixa que cora a vontade Agora é que o pôr pra voltar Eu diré lá no fundo Na virilha do Rio Grande E o outro aqui Chegaram isso já pode parar Eu diré lá no fundo E o outro aqui Chegaram isso já pode parar E o outro aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.